Bom dia, meus amigos! Estou aqui fazendo esse vídeo porque eu achei muito importante esses pássaros que vêm comer todas as manhãs aqui na minha casa. Estou vendo? São vários passarinhos, ali está uns jacu, subindo no pé de coco. Não sei se dá para vocês perceberem. Estão ali. E tem uns que ficam ali no meu pé de jabuticaba, comendo jabuticaba. Olha que coisa mais linda que eles são. Esses montes de passarinhos voando aqui. São lindos. Aí vem aquelas pombinhas, né? Que a pomba trocar, os bentivis, todos voando aqui, olha lá. São lindos de manhã aqui no meu quintal. E faz muitos anos que eles ficam aqui. Eles gostam desse lugar. Eu não maltrato eles, não. Eu deixo eles ficarem à vontade. São pássaros, né? Que não são ofensivos. Eles vêm mesmo só para alimentar. Aí é que eles alimentam. Olha aí o pé de mamão. Tem tucano, laçari. Não dá para ver bem, né? Pega eles bem no vídeo. Não porque eles ficam com medo da gente. Mas aí, olha. Está aqui. Eles comem esse pézinho de mamão aqui. Eles gostam de ficar nessa jabuticaba aqui, olha. Ela está até produzindo agora. Está verde as frutinhas ainda, olha. Dá para ver aí, olha. Elas ainda estão verdinhas. E tem bastante florzinha, assim. Caiu as florzinhas. E elas estão bem miudinhas. No tronco aqui, olha. E eles amam ficar aqui. São muito lindos. Tchau, meus amigos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.